Sabendo que log de a menos b na base 4 é igual a x e a mais b é igual a 1 dezesseis avos, então log de a2 menos b2 na base 4, vamos lá pessoal, primeiro a gente vai destrinchar algumas coisinhas aí. Primeira delas, vamos lá, ele diz para a gente que log de a menos b na base 4 é igual a x. Eu sempre falo isso nos aulões, o logaritmo é uma exponencial disfarçada, todo logaritmo ele se transforma em uma exponencial, é só você perder o medo e colocar na sua cabeça o princípio da voltinha, é o método da voltinha, tá? Você vai fazer sempre esse percurso aqui, ó, esse elevado a esse é igual a esse, é o princípio da voltinha, ó, esse elevado a esse é igual a esse, é o princípio da voltinha. Então, tranquilamente, chegamos à seguinte conclusão, ó, que 4 elevado a x é igual a a menos b. Primeira conclusão que eu chego, já vou sair aqui da frente, eu sei que você está emocionado, mas segura o tchan aí. Então, pessoal, primeira conclusão que eu chego, ó, aplicando o princípio da voltinha, ó, para transformar em exponencial é só você lembrar da voltinha. Esse elevado a esse é igual a esse, é sempre esse caminho. Então, qual é a conclusão que nós chegamos, pessoal? Que 4 elevado a x é igual a a menos b. Ficou claro isso daí? Agora, vamos lá. Ele está falando para a gente que a mais b é igual a 1 dezesseis avos. Aí você tem que brincar com as frações, tá? Sempre que você inverter a fração, anote isso aí que é importante, sempre que você inverter a fração, o expoente fica negativo. Então, aqui ficaríamos com a mais b igual a dezesseis elevado a menos um. Beleza? Agora, vamos lá, para a gente ter aquela interação. Eu quero passar da base dezesseis para a base quatro. Como é que ficaria isso daqui na base quatro, pessoal? Vamos lá, resolve aí para mim. Como ficaria dezesseis elevado a menos um na base quatro? Eu quero que você transforme isso da base dezesseis para a base quatro. Um minutinho. Vamos lá, pessoal. Interagindo aí. Vamos lá. Faz a continha aí. Quanto é que vale isso aqui na base quatro? Vamos lá, pessoal. Já vou olhar aqui o bate-papo. Eu quero saber quanto vale. Opa! Já chegou aí. Quatro. Exatamente isso. Quatro. Elevado a menos dois. Show de bola. Quem respondeu ali? O Charlton. Vou chamar já do nome de Guerra, hein? O Nunes e o Schmidt. Só que você tem aluno que está esquecendo do sinal negativo. Você não pode esquecer. Tem um menos aqui. Vai ser quatro elevado a menos dois. Tá? Vou fazer aqui passo a passo. Ficaria A mais B. Ó. A mais B. Ó. Tinha teteco, ó. No sapatinho. Vamos lá. A mais B. Igual. Quem é o dezesseis? É quatro ao quadrado. Só que isso aqui elevado a menos um. Ó. Pra quem botou aí positivo. Aí você vai brincar aqui, ó. Potência de potência. Repete a base. E multiplica os expoentes. Então vai ficar quatro elevado a menos dois. Beleza? Então já temos aqui duas situações, ó. A menos B e A mais B. Já vou colocar aqui na ordem direta. A menos B é igual a quatro elevado a X. E A mais B é igual a quatro elevado a menos dois. Aí, pessoal. A questão está praticamente morta. Por quê? Eu vou desenvolver esse produto notável. Tem que estar em dia com os produtos notáveis. A dois menos B dois é o quadrado da diferença. É A mais B que multiplica A menos B. Então ficaríamos aqui com log de A mais B que multiplica A menos B na base quatro. Só que quanto vale A mais B? E quanto vale A menos B? A gente já tem esses valores aqui, ó. Aí eu vou substituir. Ficaríamos com log de quatro elevado a menos dois vezes quatro elevado a X na base quatro. Maravilha? Potências de mesma base. Repete a base. Somos expoentes. vai ficar log de quatro elevado a X menos dois na base quatro. Aí eu vou te passar um macetão. Já anota aí, ó. Caneta e papel na mão. Então, sempre que a base foi igual ao logaritmando, tá? Sempre que a base foi igual ao logaritmando, não pode estar elevado aqui a expoente. O expoente tem que ser um, tem que ser igual. Sempre que a base foi igual ao logaritmando, o resultado é o próprio expoente. Beleza? Então, o resultado desse logaritmo é o expoente. Você poderia também aplicar a regrinha do peteleco. Quem lembra aí da regra do peteleco? Puf! Se eu der um peteleco, vou fazer aqui o peteleco. O pessoal gosta do peteleco. O peteleco salva, né, pessoal? Sempre que tiver uma potência, um expoente, você dá um peteleco. Puf! Se eu der um peteleco, o que vai acontecer com o expoente? Ele cai multiplicando. Vai ficar x menos 2, que multiplica log de 4 na base 4. Também poderia sair assim. Log de 4 na base 4 vale 1. Não é isso? x menos 2 vezes 1 vai dar x menos 2. Então, olhando ali as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra C de casa. Beleza?